Oi gente, tudo bem? Aqui estou eu, chegando mais uma vez para mais uma mensagem do dia. Agradecendo como sempre, em primeiro lugar a Deus, pela vida e pelas maravilhas recebidas. E agradecendo você também, onde você estiver, pelo carinho e pela atenção. Dedicada a este momento. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha. Não tenha medo de se apaixonar. Não tenha medo de ir dormir e demorar a pegar no sono, porque o teto do seu quarto se transformou numa tela de arte, onde o coração apaixonado tece as histórias de vocês. As viagens futuras, o altar, o nome dos filhos. Não tenha medo de permitir que alguém te conquiste. De acreditar que ela ou ele te ama. De passar horas no telefone e ficar escutando novamente os áudios, só para poder ouvir aquela voz que mexe com tudo que você tem por dentro. Não tenha medo de amar de novo, ainda que você tenha sofrido um dia. Por isso, não tenha medo de confiar de novo, ainda que alguém tenha te decepcionado, te ferido e soltado a sua mão. Amor não é para quem nasce pronto. Amor é para quem está disposto a construir, feito o lego. Às vezes cai e tudo se desmonta. E a gente vira e mexe, pisa numa peça. E dói o pé, dói o peito, mas no fim vale a pena. Não tenha medo de amar novamente, mas saiba fazê-lo. Não por carência, para esquecer alguém, para se vingar, mas ame por você. Faça algo por si mesmo. Vai por mim. Você merece aquele amor supimpa. Daqueles que lá na frente com os pequenos no sofá, você solte uma risada gostosa e diga O pai de vocês me ganhou pelo estômago. A mãe de vocês estava tão linda aquele dia que eu esqueci até o meu nome. Se permita amar de novo. Se permita ser feliz. E leve alguém para ser feliz contigo. Pois melhor que ter alguém que te marque em 35 postes por dia como te marcaram nisso. É ter alguém que dia após dia marque a sua vida. Te dê orgulho e te faça agradecer por mais um dia não ter desistido de amar uma vez mais. O texto é de Marcos Bulhões. Foi enviado para mim pela minha esposa. Hoje é quarta-feira. Mensagem até bem oportuna. Espero que esta mensagem ajude você a se encontrar novamente. Principalmente quando o coraçãozinho está pisado. Magoado, sofrido, triste, abatido. Muitas vezes não estamos prontos. mas se estiver pronto muitas vezes não queremos. Então temos que ir nos preparando e nos aprontando no meio do caminho. Pense nisso. Um excelente dia para você. Deus abençoe a sua vida onde você estiver. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva em nossos canais. Venha fazer parte da nossa corrente Amigos do Juninho Bill. Através do Facebook, através do Youtube e através do WhatsApp. Através do Instagram também a gente está lá. Eu conto com vocês. Beijo grande no seu coração. Um abraço apertado e carinhoso. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.